Mas o vazio que a gente está sentindo aqui agora nesse estúdio é o mesmo vazio que a gente está sentindo no coração. Só queria ter a oportunidade de dizer uma vez só obrigado. Gugu. Gugu. Obrigado, cara. Se não fosse você. Eu não estava nesse pago hoje. Vamos mais. Atenção, hein? Um minuto. Tem que ser mais rápido. Mais rápido. Senão vai perder, hein? Vocês têm um minuto para encontrar. Tchau, 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 tchau. Obrigado.